O portal AgroLink está acompanhando a 14ª edição do AgriMarc Brasil em Porto Alegre e eu converso agora com Juarez Távora, que é do Ministério da Agricultura. Juarez, esse ano uma safra recorde, nos faz um pouco desse momento do Brasil na agricultura? É um momento espetacular, tivemos uma safra recorde de quase 240 milhões de toneladas, uma produção de 25% do ano passado, dá isso mais ou menos 50 milhões de toneladas a mais. Tivemos duas cadeias produtivas, tanto a soja como o algodão que representam quase 90%, mas a gente está muito animado, eu acho que o produtor está animado e a gente tem tudo para que a economia cresça com o agronegócio brasileiro. Juarez, também foi anunciado que o PIB também teve um levantamento nesses últimos dias e o responsável foi o agronegócio, a tua visão? É, a gente participa do agronegócio na economia do Brasil, representa 25%, um quarto do PIB do Brasil é do agronegócio. Nós sabemos que hoje a demanda para o maior volume de produtos, seja grãos, seja carne, é necessária. O agronegócio brasileiro, além de ter uma grande área para ser explorada ainda, a gente não fica atrás de país nenhum em termos de tecnologia. Então, a gente está querendo aumentar a produção com tecnologia, sem aumentar muito a área de plantada, de cultivo. Então, assim, a gente tem tudo, o Brasil tem tudo para continuar nesse caminho, crescendo cada vez mais, com novas culturas, culturas com menores volumes, a gente aumentar essas cadeias produtivas. Então, essa é a intenção do ministro e do Ministério. Também, entrando no assunto do Plano Safra, foi anunciado e algumas entidades se manifestaram um pouco contra. Como que o Ministério está vendo esse momento? É muito difícil, atender todo mundo, mas eu acho que teve um avanço muito grande, foram R$ 190 bilhões que vão ser colocados nesse Plano Safra 2017 e 2018. Eu tenho que falar que foi possível dentro do que tinha condições de fazer. Eu acho que foi um trabalho em conjunto com associações, com sindicatos, com todo mundo. Então, eu acho que o resultado foi muito produtivo. Agora, falando um pouquinho do evento aqui, o Agrimar, que você está representando o Ministério da Agricultura, vai ser um debate. O que a gente pode esperar desse evento? Bom, a gente veio realmente para participar, porque é um evento importante. Eu acho que o tema de sustentabilidade, uma discussão que está em todos os canais. A gente está, dentro do nosso PPA, existe um trabalho do mapa importante também nesse assunto. Nós estamos, assim, todos os programas do PPA têm os objetivos, os objetivos a gente tem atendido. Então, a gente quer passar isso para o produtor, para o sindicato e uma, para a Ematera aqui, para a gente trabalhar em conjunto. Eu acho que tem que ter o produtor, tem que ter a Ematera, a extensão rural, tem que ter a gente no fomento. Então, é uma parceria. Aqui é todo mundo trabalhando junto em prol do agronegócio. Correto. Eu conversei com o Juarez Tavra, que é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aline Berladec, para o Portal AgroLink.